Criosa, eu quero ver você vencer Não importa o que aconteça, estaremos sempre com você Interior ABC, a goção vai com você E se for no céu, oiremos pra te ver E se for no céu, oiremos pra te ver E se for no céu, oiremos pra te ver E se for no céu, oiremos pra te ver E se for no céu, oiremos pra te ver E se for no céu, oiremos pra te ver